Uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças. Mais de 190 pedras de crack foram apreendidas próximo ao local onde os suspeitos estavam. O Miguel Brás está chegando com detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Miguel, por favor, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. Essas duas pessoas presas, de acordo com a polícia militar, já tem passagens pelo mesmo crime, viu? No entanto, a polícia militar recebeu informações de que alguns deles estavam comercializando entorpecente no bairro Nossa Senhora das Graças. No entanto, quando a equipe foi para o local, eles tentaram escapar, mas foi feito um cerco-bloqueio e a polícia militar apreendeu quase 200 pedras de crack em uma escadaria do bairro. Além disso, também, a polícia militar apreendeu três aparelhos celulares. As imagens não mostram, mas três equipamentos foram apreendidos. A polícia disse que o entorpecente já estava pronto para o comércio, né? E é um local que constantemente a PM faz alguma operação, apreende drogas e outros entorpecentes. O material foi apreendido e a dupla encaminhada à delegacia de governador Baladares. Nico? Nada aí, quantidade de coisa, né, Miguel? Cruz credo. É, aí, o GEPA. Tá escrito lá, repreensão, qualificada, prevenção e mobilização social. Tá lá escrito. É a função do GEPA, né? É. É, Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.